Olá, tá começando mais um Minas Rural. Sejam todos muito bem-vindos e no programa de hoje você vai ver. Hortifruti, preços desses alimentos tem alta na Seasa Minas. Queijos do Cerro ganham selo de identificação de origem. 17 de março é dia nacional da apicultura. Minas Gerais está entre os maiores produtores do país. Regularização fundiária, governo de Minas assina acordo com prefeituras para ampliar a entrega de títulos de propriedade. Na receita tem ossobu com a molho de jabuticaba com pimenta. Com certeza você já deve ter sentido aí no bolso. E um levantamento na Seasa Minas comprova que os hortifrutis tiveram uma alta desde janeiro até fevereiro. Essa alta foi de cerca de 4,4% e a justificativa é a demanda e também questões climáticas. A cada 15 dias a Ana Paula dá um pulinho no sacolão para fazer as compras da família. Além da preocupação com a qualidade dos produtos, a flutuação dos preços das frutas, verduras e legumes tem chamado a atenção da consumidora. Então os preços estão variando bastante, né? Tem algumas semanas que uns estão mais baratos, outros mais caros. Hoje mesmo a banana prata, o quilo está R$ 11,99. Já teve dias que estava R$ 3,99. De fato, a sensação de alternância de preços tem comprovação. Um levantamento realizado pelo entreposto de contagem da Seasa Minas mostra que, na comparação entre fevereiro e o início deste ano, os itens de hortigrangeiro, como frutas, verduras e legumes, ficarão em média 4,4% mais caros. Entre as verduras e legumes, a alta do preço médio foi de 2,8%, consequência das chuvas típicas desta época do ano. Dentro do grupo das hortaliças, nós podemos destacar três produtos que tiveram alta, como a batata inglesa, a cebola amarela e a abóbora morango. A batata inglesa atingiu uma alta de 4,1%. É um reflexo do período de chuva em regiões produtoras de Minas Gerais e no Paraná, que ocasiona uma redução da oferta em virtude da dificuldade no processo de colheita e transporte do produto até o entreposto da Seasa Minas. No caso da cebola, com uma alta de 29,6%, nós tivemos aqui no entreposto um aumento da oferta de cebola importada e problemas relacionados ao excesso de umidade na região sul do país, que teve problemas no transporte e também no pós-colheita. No caso da abóbora moranga, nós tivemos uma redução na oferta. Isso contribui muito para o aumento dos preços. Já em relação às frutas, o preço médio da categoria registrou aumento de 4,3%. A redução gradual da oferta do limão tai chi, por exemplo, manteve os preços em elevação, resultando em um aumento de 18,6%. Outras frutas que também registraram alta foram a banana prata e o mamão havaí. A banana prata, com um aumento de 5,7%, em virtude do final do ano de 2023, no último trimestre, nós tivemos temperaturas muito altas e isso fez com que a oferta reduzisse aqui no entreposto. E durante o período de quaresma, em que o consumo de carne diminui, a demanda por outras opções de proteína se acentua. Com um aumento de 25%, outro produto que também deve pesar mais no bolso dos consumidores são os ovos. Embora o cenário atual seja de alta dos preços, o supervisor de operações da Ceasa Minas enxerga uma perspectiva de melhora nos próximos meses. Nós acreditamos que, tanto para frutas e hortaliças, a partir da segunda quinzena do mês de abril, já estejam mais tranquilos os preços, a situação de preço. E para não pagar mais caro, o consumidor conhece bem o caminho. Quando os itens estão mais caros, eu troco por outros que estejam mais em conta. Hoje eu estou levando outras verduras e frutas mais em conta. É necessário que o consumidor, os interessados, pesquisem bastante para encontrar situações favoráveis. A gente confere agora os destaques da nossa agenda agro aqui em Minas Gerais. No dia 22 de março tem dia de campo sobre técnicas de cultivo utilizando forrageiras em Guarani. Além da parte técnica, haverá sorteio de brindes, as informações no escritório local de matéria e no sindicato rural. O endereço e o telefone do escritório local você acessa pelo site www.emater.mg.gov.br. Também no dia 23 de março tem o oitavo encontro de mulheres de Glaucilândia. Inscrições no escritório local e você encontra o endereço no site da Emater. Ainda no dia 23 tem encontro de mulheres trabalhadoras rurais em Jequeri. A programação conta com palestras dinâmicas e distribuição de brindes. Mais informações no escritório local e endereço no www.emater.mg.gov.br. Entre os dias 1º e 5 de abril acontece a 11ª edição da FEMEC no Parque de Exposições de Uberlândia. Essa feira conta com a parceria da Emater, que inclusive é uma das idealizadoras presente desde a 1ª edição da feira. Nessa feira a Emater vai promover a agricultura familiar. Então nós teremos lá os produtos que estão disponíveis na nossa loja virtual, no Educampo. E vocês vão poder apreciar e valorizar esses produtos da nossa riqueza, da agricultura familiar do nosso estado. Então não percam a FEMEC e o Educampo. Aproveitem também para conhecer a nossa loja virtual www.educampo.com.br. Um abraço a todos! A gente faz um rápido intervalo agora, mas fica comigo, porque no próximo bloco vamos lá para a região do Serro, para ver como é que ficou o selo que identifica a origem desses queijos que são sabrosíssimos. É no minutinho. É produto de qualidade. É direto com o produtor. É da agricultura familiar. É de Minas Gerais. É do campo. O seu canal de venda direta que conecta os agricultores familiares de Minas Gerais com os consumidores de todo o país. Acesse www.educampo.com.br. Desde 2011, o Queijo Minas Artesanal do Serro recebeu do INPE, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, a chancela de reconhecimento de indicação geográfica na modalidade indicação de procedência. Apenas três regiões aqui em Minas Gerais tem esse reconhecimento, que é a canastra e também o cerrado. O Serro se organizou para lançar um selo para identificar os queijos produzidos por lá. Um queijo de massa branca, fina, homogênea, sem trincas e consistente. Tem maior acidez, coloração clara e consistência macia. Estamos falando do legítimo Queijo Minas Artesanal do Serro, que na semana passada ganhou o selo de indicação de procedência. Trata-se de mais uma ferramenta na luta para resguardar a originalidade e legitimidade conferidas a um produto inconfundível, o queijo Minas Artesanal do Serro. Ao todo, são 11 municípios onde cerca de 800 produtores utilizam o leite cru, o pingo, o sal e o coalho para produzir uma iguaria com atributos sensoriais inconfundíveis. É um evento extremamente importante aqui no Serro hoje. Uma das dez regiões caracterizadas de queijo Minas Artesanal do nosso estado. Uma das mais tradicionais na produção de queijo, conhecida inclusive em Serro como a terra do queijo. E a gente vem aqui participando de um grande grupo de parceiros que atua nesse fortalecimento da cadeia da produção de queijo, que é uma agregação de valor na produção da bovinocultura de leite com queijo. A conquista do selo é um dos resultados do programa ALI Indicações Geográficas IG, que em 2023 orientou os produtores do Serro sobre a importância do trabalho em grupo, o fortalecimento do associativismo, a revisão do regulamento de uso da indicação de procedência IP e a análise de mercado. Esse era o sonho nosso, né? Está sendo realizado aqui hoje e com um evento maravilhoso e um esforço de todos em conjunto. Com a vinda desse selo, indicação de procedência, a gente espera alcançar melhores mercados. Lembrando que a gente está trabalhando com todos os produtores registrados no serviço de inspeção, nesse caso o serviço de inspeção estadual, o IMA, e que atende o caderno de especificações técnicas, que é um dos nossos principais requisitos. Nós estamos rompendo as fronteiras, sim. Só essa semana foram mais seis selos artes que vão ser entregues aqui na região, de produtores que estão conseguindo já comercializar o seu produto para fora do estado. O selo tem quatro elementos. Primeiro, a indicação que é um queijo do Brasil, indicação de procedência do Brasil. O segundo é o nosso signo, que é a nossa região, indicação de procedência nossa. O terceiro são dois números, identificando o produtor e identificando o lote. E o QR Code, ele remete ao site da Pax, onde ele pode conhecer a fazenda, ele pode visitar a fazenda por vídeo, assim como conhecer outros produtores. Cristiana Brandão foi uma das produtoras que recebeu o selo de indicação de procedência depois de se adequar ao caderno de normas exigidas pela fiscalização. Ela foi premiada com a medalha de ouro no Mundial Fromage 2023, na França, e tem orgulho do que faz. Eu sou a quinta geração produtora na minha família, trabalho juntamente com a Associação APACS, e me adequei ao caderno de normas, que é o salvaguarda dessa nossa cultura, dessa nossa tradição, desse nosso saber fazer ancestral. E depois de tanta propaganda, não podíamos ir embora sem experimentar o famoso queijo Minas Artesanal do Cerro. Fomos até a propriedade do Sr. Lindomar Damas do Santos, que há 50 anos produz queijo no cerro. Em 48 hectares, ele possui 25 vacas em período de lactação, que são ordenhadas duas vezes ao dia, produzindo cerca de 900 litros de leite ao dia. Para fabricar o queijo, são utilizados 9 litros de leite. Com seus 85 anos de idade, o Sr. Lindomar fala da importância do trabalho da EMATER na sua vida. Bom, eu conheço a EMATER desde quando eu não tinha nada. Eu era empregado dos outros, tomava conta de fazenda dos outros. Aí, apareceu o pessoal da EMATER na fazenda que eu trabalhava. Aí, além de eu trabalhar na fazenda, eu tinha um pedacinho de terra que eles me davam para plantar milho. E aí, chegou o pessoal da EMATER, me viu lá trabalhando e foi e falou. Você quer uma ajuda? Quero. Todo mundo quer. E aí, começaram a me ensinar. Com a ajuda da EMATER, o Sr. Lindomar conseguiu obter o certificado do IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária, e vai entrar agora no processo para receber o selo de indicação de procedência. Para isso, ele deve cumprir as normas estabelecidas no caderno de especificações técnicas, além de passar por visitas de verificação, que comprovem que o produtor segue as especificações exigidas pelos órgãos fiscalizadores. O Lindomar, ele vem trabalhando o queijo artesanal há mais de 50 anos. É um dos produtores que nos permite falar que somos uma região, tradicionalmente, produtora de queijo. E o trabalho que vem sendo feito é com a melhoria da sanidade animal, a questão das boas práticas de fabricação e a adequação das estruturas de produção. 17 de março é o Dia Nacional do Mel, uma atividade muito importante aqui em Minas Gerais, que é um dos maiores produtores do país. E ela é relevante principalmente para a agricultura familiar, sendo uma ótima alternativa de renda. A produção de mel mineiro em 2023 alcançou 7.146 toneladas. O Estado é um dos maiores produtores do país, ocupando entre o quarto e o quinto lugar no ranking nacional. O mel produzido em Minas Gerais é rico e se diferencia dos demais em função da diversidade e abundância da flora nativa. Outro aspecto importante é o caráter conservacionista da apicultura e o fato de gerar renda alternativa para muitas famílias agricultoras. A apicultura é uma atividade, a gente fala, é muito conservacionista, ela é muito sustentável e socialmente ela tem importância porque é um núcleo familiar que geralmente trabalha na atividade. Economicamente também o mel é importante, a gente tem hoje a grande exportação, a gente é um grande exportador de mel e ambientalmente as abelhas são importantes para a colonização das plantas e produção de alimentos. Gustavo é filho e neto de agricultores. Viu na apicultura uma boa alternativa de renda, uma forma de diversificar e agregar valor às atividades desenvolvidas na propriedade da família em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. Eu vim de uma família de produtores desde quando eu era criança, já tinha algumas abelhas aqui no sítio e nunca teve um trabalho de produção mais profissional, era mais uma colheita de mel anual, algo bem pouco do potencial da atividade. Aí eu fiz alguns cursos profissionalizantes, já de produção e vi o potencial que tinha aqui. Gustavo começou na atividade há cerca de três anos. Ele comercializa o mel, o favo e própolis. A mãe investe em outros derivados como o pão de mel. Em Nova Lima, uma parceria entre a Imater Minas e a Prefeitura tem incentivado a apicultura no município por meio de um sistema de apadrinhamento de jovens apicultores por outros mais experientes. Os apicultores que estão conosco aqui na atividade que a gente acompanha, que a gente dá assistência técnica, eles indicaram para a gente alguns jovens apicultores no ano passado, para poder receber o que a gente chama de kit inicial. Esses apicultores já profissionais receberam um kit mais elaborado, com mais equipamentos e esses jovens que queriam aprender a atividade foram apadrinhados por outros apicultores. Então aqui nós temos o Gustavo, que é um jovem de 24 anos, que está na atividade, que é o empreendedor do meio rural. E aqui, nesse programa de apadrinhamento, os apicultores desenvolvem as atividades de maneira coletiva. E com a experiência que já acumula na apicultura, o Gustavo deixa um conselho para quem deseja entrar na atividade. O maior conselho que eu dou é em busca de informação, conhecimento, porque sem conhecimento não tem como, ainda mais uma atividade específica, que é a apicultura, tem que ter um conhecimento bem vasto para poder estar praticando. Outra coisa, ter resiliência é uma atividade, não é fácil. E força de vontade, e querer e correr atrás. A gente faz um intervalo rapidinho agora, mas fica comigo, porque no próximo bloco tem aquela receita maravilhosa de ossobuco ao molho de geleia de jabuticaba com pimenta. É no minutinho. Olha, ter a propriedade, assim, de papel passado daquilo que é seu, dá muita segurança, né? Pensando nisso, o governo de Minas firmou um acordo para entregar o título de propriedade rural para mais de 5 mil famílias em 56 novos municípios. O governo de Minas, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, assinou na quarta-feira, 13 de março, acordos de cooperação técnica do programa de regularização fundiária com 56 municípios. Com a parceria, as prefeituras passam a contar agora com o apoio da Secretaria no planejamento e execução dos programas que vão beneficiar cerca de 5 mil famílias com título de propriedade rural. E isso muda, não é só a vida daquele proprietário rural humilde, que está lá na ponta, que passa a ter a dignidade de ter uma estrutura, não. Isso muda a vida do desenvolvimento de uma cidade, de um estado e de um país também. O acordo tem vigência de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período no máximo. O documento estabelece as responsabilidades de cada órgão para transferência, por meio do título de legitimação da posse da terra devoluta estadual, aos atuais ocupantes posseiros de imóveis no município conveniado. O trabalho é feito a várias mãos. A prefeitura é uma parceira fundamental, porque ela é que identifica o produtor. Lá na ponta é que a coisa acontece, então ela conhece o seu público. A EMATER, que está em 811 municípios, ela trabalha em parceria com a prefeitura, identificando esses produtores. É feita uma audiência pública, a metodologia é única, não é cada um tem a sua metodologia. A metodologia é única. Tem uma audiência pública, onde nessa audiência pública os produtores vão lá, levam a sua documentação, essa documentação é analisada posteriormente pela EMATER, e aí sim, se eles se enquadrarem, nós pagamos isso através do Estado, um georreferenciamento dessas propriedades, para não saber se tem sobreposição com outras propriedades, e aí sim, uma fez feito um georreferenciamento com outras propriedades, e essas propriedades demarcadas e já reconhecidas, monta-se um processo administrativo que caminha até o registro desse produtor definitivo no cartório. O programa conta com o apoio da EMATER Minas, que é responsável por realizar o cadastramento dos produtores que atendem os requisitos legais para a regularização fundiária. Acho que a primeira das questões é a sensação de, ufa, estou com o meu título, estou com a minha segurança, a dignidade de ter a propriedade da terra onde ele viveu por anos, décadas, vários casos, e ele tem agora a segurança e a garantia de que aquela terra está segura, está garantida, ele tem toda a documentação apropriada. E isso abre várias portas. Um projeto, como foi falado do Pronato, de acesso ao crédito para o investimento, só quando você tem o título da propriedade. Então, às vezes, até para a ligação da energia elétrica na Semite, você tem dificuldade quando não tem o título da propriedade. E é uma porta de entrada para acessar várias políticas públicas e ter essa documentação correta para cada um dos agricultores que espera por isso. Em 2023, foram entregues 1.800 títulos de propriedade rural, regularizando a posse de terras em 64 cidades mineiras. Para o período de 2023 e 2026, a meta é emitir e entregar 7.200 documentos. O crescimento é de aproximadamente 40% em relação aos pouco mais de 2.000 títulos entregues no período de 2019 a 2022. E chegou a hora gostosa do programa. Hoje temos no prato Ossobuco ao molho de geleia de jabuticaba com pimenta. Pensa num trem gostoso. Olá, pessoal! Eu sou a chefe Gabriela Tevica. Nós vamos começar pelo prato principal, onde a gente vai fazer, primeiramente, o Ossobuco, tá? Nós vamos usar azeite. Vamos temperar o Ossobuco com pimenta-do-reino e sal, somente, porque depois a gente vai fazer o molho, tá? Vocês vão me acompanhar aí fazendo o molho também. E a pimenta-do-reino. Temperado o Ossobuco, depois que vocês deixarem ele descansar uns 30 minutinhos, a gente vai aquecer a panela, tá? A panela tem que estar quente, gente. Para que esse Ossobuco, ele pegue aquela crostinha bem crocante ali, não fique somente, não dê água. Então a panela tem que estar quente. A gente coloca aqui esse azeite e a gente vem com esse Ossobuco. E aí deixa ele ficar bastante tempo para que ele pegue aquela crostinha mesmo, tá? Depois a gente vai pelar as laterais. Para que a gente consiga ter nas laterais também do Ossobuco essa corzinha. Esses são os ingredientes que vamos utilizar na nossa receita. Aqui temos páprica doce, páprica picante, pimenta caiena, pimenta do reino, mix de ervas. Aqui a gente tem louro, sal a gosto. Aqui a gente tem tomate pelate. Eu já piquei a cebola, o tomate, todos em brunoase. Aqui a gente tem molho de tomate, alho poró, que também já foi picado, azeite, tá? Para começar a receita. Alho picado, sálvia, salsinha picadinha e o nosso ingrediente especial, a geleia de jabuticaba com pimenta. Vamos iniciar a receita com um fio de azeite na panela. Não precisa de ser muito, mas também uma quantidade para untar a panela bem aí no fundo. Vamos começar com a cebola e com o alho, tá? A gente vai colocar a cebola. Aqui a gente tem quatro dentes de alho picado, para dar esse cheiro que vocês não estão sentindo aí, mas é um cheiro muito bom aqui, gente. Aqui de cebola foram duas cebolas médias. O alho poró, eu fiquei assim em rodelas, né? Aqui a gente tem um alho poró. Então, nós vamos começar a entrar com os outros ingredientes. Vamos começar com o tomate. Uma colher de chá de páprica doce. Uma colher de chá também de páprica picante. Meia colher de chá de pimenta do reino, para dar sabor. A pimenta do reino é aquela pimenta que entra para dar um sabor menos picante, mas a pimenta caenna, ela já é mais apimentada também, foi aí meia colherinha de chá, tá? Nós vamos usar esse mix de ervas, uma colher bem cheia dele. Nós vamos colocar três sálvias inteiras. E três folhas de louro. Vamos colocar uma lata de tomate pelate. E vamos utilizar aí 400 ml de molho de tomate. Sal, a gente vai colocar uma colher, salsinha. Aqui a gente tem meio molho de salsinha. E aqui, por último, a gente vai utilizar a nossa geléia de jabuticaba picante. Duas colheres bem cheias delas, vão ser colheres de sopa, tá? E vamos acrescentar aqui no nosso molho. Para finalizar aí o nosso ossobuco, fazer com que ele pegue tanto esse molho, quanto também fique mais macio, porque a princípio a gente só selou o nosso ossobuco, a gente vai colocar ele um pouquinho na pressão. Acredito que 45 minutos de pressão dê para ele ficar bem macio. Aí nós vamos colocar o ossobuco, um pouco do molho, na verdade, na parte de baixo, para que esse ossobuco não grude, lá embaixo. Vamos colocar o nosso ossobuco, que está enorme na gente. Colocamos ele aqui no fundo. Colocamos o restante do molho. Cerca de 300 ml de água, tá? Meu conselho é que vocês experimentem ali, coloquem um garfo, experimentem a parte de baixo, um pedacinho para ver se realmente ficou macio. Enquanto o nosso ossobuco está aqui cozinhando na nossa panela de pressão, a gente vai preparar a cama do nosso prato. A gente vai preparar aqui uma polenta, tá? Vamos colocar aqui um litro de água. Gente, nossa água quase fervendo, a gente vai colocar a nossa polenta. Vamos colocar os poucos aí, para não acontecer dela engrunhar, né? Dela formar aí bolas de polenta e não ficar aquela polenta homogênea. E vamos acrescentar aí na nossa polenta uma colher de chá e meia. Chegando nesse ponto aqui, gente, ó, nossa polenta está bem molinha, tá? Então a gente vai desligar o nosso fogo e aí a gente vem com a nossa mussarela. mistura nela aí, porque aí vai ficar aquela polenta com o queijinho derretido, que é maravilhoso. E agora nós vamos para a etapa final do nosso prato, que é em tratamento, que é a parte de comer com os olhos que a gente comentou. Olha como que fica essa polenta com mussarela, gente. Fica maravilhosa, fica parecendo um aligô, ó. Bom, aí agora a gente vai vir com o nosso ossobuco. Olha que maravilhoso. Quem gosta de tutano vai amar. E agora experimentar e ver se ele está tão bom quanto lindo. Minas Gerais está acabando. A gente se despede agradecendo a sua companhia. E se você gostou do nosso conteúdo, pode rever esse programa, as edições anteriores também. É só dar um pulinho lá no nosso canal do YouTube, procurar por Minas Rural na plataforma. E eu te espero por lá. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de